Agilizar a identificação de pessoas suspeitas de praticarem contrabando e até tráfico de drogas e armas por meio de câmeras. Esse é o objetivo do moderno sistema de reconhecimento facial desenvolvido pela Receita Federal na fiscalização de passageiros de voos internacionais. O equipamento já está funcionando e faz cruzamento de dados por meio do CPF, imposto de renda e passaporte. O passageiro faz o seu check-in no exterior, quando ele embarca, as portas da aeronave são fechadas e aí então essa informação é enviada para nós. Com base nessa informação de quem são os passageiros, nós cruzamos com os sistemas da Receita Federal e podemos identificar quem seriam as pessoas que deveriam ser fiscalizadas naquele momento. A partir daí, ao desembarcar e apanhar as suas malas, ela vai passar por um local de identificação, onde através do sistema vai aparecer quem é aquela pessoa pelo seu rosto e não pelo seu passaporte. E com isso ela será desviada da fila para a fiscalização. Com o novo sistema de reconhecimento facial, o tempo médio para identificar pessoas suspeitas de estarem cometendo algum crime, caiu de cerca de 30 segundos para até 2 segundos, ou seja, cerca de 15 vezes mais ágil. Ao todo, são 32 equipamentos distribuídos em 14 aeroportos de todo o país. A Receita Federal investiu cerca de R$ 7,5 milhões no projeto, que começou a ser desenvolvido em 2013. A ideia da Receita Federal é expandir o sistema para a fiscalização de pessoas em portos e fronteiras terrestres.